O nome? Eu sou Dora de Salonópolis, todo dia assisto o seu programa, dou muito valor às brincadeiras do programa. Ação na TV Diária, Gleito Rose, dou sua fã, dou sua fã, dou sua fã, escutou dia né? Ação na TV Diária, Gleito Rose, dou sua fã, dou sua fã, dou sua fã, dou sua fã,